Eu digo rei, rei Dão um grito, tá bonito Eu digo rei, rei Dão um grito, tá bonito Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria, de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tá bonito, rei Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tá bonito, rei Quem canta no chuteiro, todo mal vai espantar Casamento de viúva, só lhe chuta sem parar Nada se cria, um negócio é copiar Faz um clone da alegria, nem com o filho se acabar É lé com lé, é gré com gré Cai nessa dança com sapato em cada pé Uma andorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tá bonito, rei Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tá bonito, rei Água mole, pedra dura, vai batendo até furar Quem me espera sempre alcança, o joelho tem que rezar Em casa de ferreiro, o espelho é de pau Rir é o melhor remédio pra curar o baixo astral É lé com lé, é gré com gré Cai nessa dança com sapato em cada pé Uma andorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tão bonito, rei Eu digo rei, rei Oh, oh Eu digo rei, rei Oh, oh Dão um grito, rei Tão bonito, rei Tão bonito, rei E balançar